Música Olá, boa noite. Começamos o Redação TVE dessa segunda-feira com essa bela imagem de Porto Alegre, aqui do alto do Morro Santa Tereza, a capital gaúcha que nasceu e cresceu à beira do Guaíba, completa no ano que vem, dois séculos e meio. E para marcar estes 250 anos, foi lançado neste fim de semana no Parque da Redenção o calendário oficial das comemorações de aniversário da cidade. Música Porto Alegre. Assim, ornada também com um selo que vai estampar materiais com o cronograma das comemorações, que elaborado pela Prefeitura, envolvem esporte, lazer, cultura, turismo, inovação e desenvolvimento. Música Algumas atrações artísticas deram uma palinha dos eventos, que serão realizados em parceria com iniciativa privada, entidades de classe e organizações sem fins lucrativos. Música A gente trouxe também o pôr do sol, representando um pouco do pôr do sol do Guaíba, as cores. Então, o selo, ele representa um pouco dessa alegria, nesse momento de retomada que a gente está tendo nesse, Deus queira, pós pandemia, né? A programação de aniversário dos 250 anos de Porto Alegre também vai ser composta por aproximadamente 250 eventos a serem distribuídos durante todo o ano. No lançamento, exatos seis meses antes dos 250 anos da capital, houve protestos de municipários e partidos de oposição. O mundo está muito egoísta, né? A pessoa pensa que se ela estiver bem, o seu entorno não importa. Eu não penso que uma sociedade assim sobreviva. É preciso que o entorno esteja bem, né? A cidade esteja bem, o meu vizinho esteja bem. Então, acho que os 250 anos, ele é de reflexão, mas ele também tem que ser de muitas atitudes de solidariedade. Até o dia 26 de março, data oficial do município, outras cerimônias e espetáculos devem ser incluídos nas festividades. Natal de Porto Alegre, Papai Noel na usina, Ano Novo na Orla e o Baile da Cidade na véspera do aniversário já estão na agenda. Essa programação que com certeza vai atrair muitos turistas aqui para Porto Alegre. E por falar em turismo, o Viajando pelo Rio Grande hoje sobe a serra com destino a um município que fica no meio do caminho do eixo Gramado e Canela e Cambará do Sul. Há 115 quilômetros de Porto Alegre está São Francisco de Paula, São Chico, como é carinhosamente conhecida. A cidade é perfeita para quem procura tranquilidade, contato com a natureza e passeios para toda a família. Essa questão da pandemia, os olhares se voltaram para cá. Pela questão da natureza, do ar puro, da liberdade, a cultura, as belezas naturais, a sustentabilidade. Enfim, é uma série de fatores que está caracterizando São Francisco como um diferencial dentro do turismo. Natureza privilegiada nos campos de cima da serra. São Francisco de Paula era o santo de devoção de um capitão português considerado fundador do município. História que a professora Maria Lúcia conhece bem. Ela escreveu três livros sobre a cidade. Possivelmente, acho que na terceira década do século XVIII, por ali mais ou menos, Portugal se apressou em distribuir as terras brasileiras para assegurar que pertenceriam a eles. Eles deram algumas regiões para esses tropeiros que se sidentalizaram ou alguns militares que ficaram por aqui, que deram baixa do exército e se afazendaram. E, entre eles, o capitão Pedro da Silva Chaves. O resgate da memória de São Chico também está presente na Livraria Miragem, espaço tradicional mantido pela dona Luciana. Quando abri a livraria, eu vi que nós íamos perder toda a nossa identidade, toda a nossa cultura, e isso me deu um pânico. E foi aí que eu construí esses prédios todos. E tenho certeza que temos aqui, ilustrado nas nossas paredes, toda a cultura que havia nos campos de cima da série. Recentemente, a Miragem ganhou uma parceira na área cultural. A Aberto, galeria de arte, que ficava na Zona Sul de Porto Alegre, agora é serrana. São Chico está com esse olhar de resgatar sua história, de resgatar sua memória, mas de se abrir ao novo, de estar convidativo ao futuro, e se preparando, se estruturando para isso. E o Aberto veio para somar, para trazer um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de arte. Além do roteiro cultural, existe o gastronômico. No inverno, o roteiro do Pinhão faz, às vezes, da festa dedicado a esse típico produto local, suspensa pela pandemia. E neste mês, a ideia é farroupilha. Treze restaurantes fazem receitas que revisitam a comida campeira. Pratos para aquecer, que enfrentam o inverno de tempo fechado, e neste ano, até nevado. Mas tanto para os dias gelados, quanto para os de céu azul, ensolarados, São Chico oferece opções. Nós temos essa vantagem, que nós temos opções para o verão, e nós temos opções para o inverno também, né? Giovanni trabalha no Parque Oito Cachoeiras. O local esteve fechado por cinco meses em 2020, e este ano, por quase dois meses. Com pousada, camping e trilhas, desde que reabriu, recebe movimento atípico. Tem sido um pouco mais intenso do que antes, porque o pessoal tem procurado atividades mais no meio do mato, que não tem aglomeração de pessoas. Ali são 140 hectares, a gente tem oito cachoeiras dentro do parque, para visitação. Aí todas elas são acessadas por trilhas autoguiadas, né? Na chegada a gente entrega um mapa, explica como é que a pessoa faz para se locomover. A gente se aconselha que use máscara sempre nas trilhas, mas o pessoal acaba, quando não tem ninguém por perto, o pessoal acaba tirando a máscara, quando encontra alguém repõe ela, né? Além do Parque Oito Cachoeiras, há outros pontos que não podem faltar na lista, como o monumento de homenagem aos tropeiros, o Lago São Bernardo, cartão postal da cidade, a Floresta Nacional de São Francisco de Paula e o Mátria, parque dedicado às flores. O local será aberto em novembro. Serão 30 jardins com espécies ornamentais e frutíferas e trilhas para quem quiser conhecer a mata com araucária, uma das principais características do bioma Mata Atlântica. O turismo é um aspecto que está se desenvolvendo muito, mas dentro de uma sustentabilidade, que a gente acha que é o melhor aqui para essa região. Nosso turismo tem crescido, nossa cidade tem se tornado mais conhecida e nós possamos contribuir para uma experiência diferente para as pessoas que vêm para a nossa cidade, né? O Aberto está aberto, esperando vocês por aqui. São Chico, teu próximo destino. A gente segue falando de turismo, mas também de pandemia, porque foi um dos setores mais impactados. Com os hotéis fechados e os aeroportos atuando com restrições por tanto tempo, se acumularam às baixas. Em 2020, o setor teve prejuízo de R$ 55 bilhões, conforme um levantamento da Fê Comércio de São Paulo. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima um prejuízo de R$ 395 bilhões até junho desse ano. Com a abertura gradual dos espaços e o avanço da vacinação, a expectativa é que o setor se recupere. A gente fala sobre esse cenário com a vice-presidente da Seccional Gaúcha da Associação Brasileira de Turismólogos, a Vanessa Splinder. Vanessa, então dá para a gente ser otimista com relação ao que vai vir, né? Levando em consideração que o final de ano geralmente é um período positivo para o turismo. Bem-vindo aqui ao redação. Olá, tudo bem? Obrigado pelo espaço aqui, né? Nós, como a BBTour, como entidade, então representativa dos profissionais de turismo e turismólogos, temos essa função também de estar pensando nessa retomada. Então, com certeza, a gente tem um cenário que a gente vê de forma positiva daqui para frente, porque a gente acredita que o setor já passou muito trabalho, né? Então, foram meses, mais de um ano, tendo que readequar contas, boletos, a questão dos funcionários. Então, realmente foi um cenário pesado, né? E daqui para frente só tende a crescer, né? Ainda mais com a retomada de eventos, dessa flexibilização maior dos protocolos também e com o avanço da vacinação. E eu acredito que muitos empresários e muitas entidades nesse período de pandemia também focou na questão da qualificação, né? Tanto profissional, seus profissionais buscaram se aperfeiçoar, né? Na sua profissão, com cursos de extensão. A gente tem aí o Ministério do Turismo que faz esse apoio com os cursos online e gratuitos, né? E também tem a questão do selo responsável. Então, algumas cidades também fizeram esse selo para o turista se sentir mais seguro e também para os estabelecimentos cumprirem os protocolos. Então, quem tem o cadastro tem essa questão de conseguir viabilizar esse selo do turismo responsável, né? Dando maior visibilidade para o seu negócio e também passando maior essa segurança tanto para os funcionários quanto para os turistas, né? Então, tem de, com certeza, o turismo está avançando cada vez mais nessa questão de se restabelecer no cenário econômico, né? E a procura por destinos está bem grande. Inclusive, estou falando diretamente de São Francisco de Paula. Acabei de assistir a reportagem aí de vocês. Muito legal. Conheço as pessoas aí que deram seus depoimentos. E é isso, assim, a gente tem buscado cada vez mais dar apoio também para o empresariado e para quem está, os profissionais que estão no mercado de trabalho. E, Vanessa, pensando aí nesse exemplo de São Chico que a gente viu na matéria que você citou agora também, existem demandas que vão ficar agora que a gente possa projetar que devem permanecer, como esse turismo ao ar livre, né? Que se adaptou também a esse período de pandemia? Exato. Muitos destinos acabaram tendo que até que se adequar a isso, né? Alguns empreendimentos. Então, a gente viu essa procura maior por lugares em meio à natureza, como o turismo de aventura, o turismo rural, o próprio turismo de natureza, né? Essa contemplação, essa questão de tu estar ao ar livre e se sentindo até mais seguro do que em ambientes fechados. E, com certeza, a gente viu uma procura tanto de investidores quanto de turistas buscando esses segmentos, né? Esses nichos de mercado. E que bom que está tudo avançando, né? Que a gente possa ter realmente essa recuperação. Muito obrigada pela sua entrevista, Vanessa Splinder, que é vice-presidente da Seccional Gaúcha da Associação Brasileira de Turismólogos. Uma boa noite para você e obrigada. Obrigada, obrigada pelo convite. E que sigam também os protocolos e o pessoal conseguir cada vez mais visitar os destinos. Exatamente. Mais de 5 mil pessoas se vacinaram contra a Covid-19 em Porto Alegre neste final de semana. Os principais pontos foram a Escola Liberato Salzano, o shopping total, além dos estádios dos clubes da capital. No Grenal da Vacina, o público foi em busca da primeira, segunda e terceira dose. Na Arena do Grêmio, foram mais de 1.800 imunizações. No Beira-Rio, aproximadamente 2 mil. Além de se imunizarem contra a Covid e matarem a saudade dos estádios, os torcedores puderam encontrar ex-atletas e fotografar as taças de grandes títulos conquistados pela dupla. E a partir de agora, os moradores da capital vão poder se comunicar por WhatsApp com as 132 unidades de saúde da cidade. Os usuários vão poder tirar dúvidas sobre os procedimentos, agendamentos, vacinação e tempo de espera para as consultas. No site da Prefeitura, é possível obter mais informações. A construção de 19 andares, localizada na Praça 15 de Novembro, no Centro Histórico da capital, estava praticamente desocupada. Apesar da presença da Brigada Militar, os três moradores que ainda permaneciam no prédio deixaram o local pacificamente. Uma comerciante também finalizou a retirada dos pertences na galeria que funcionava no térreo. A maioria dos 19 pavimentos estava em condições precárias, com o acúmulo do lixo e instalações elétricas inadequadas. De acordo com a Prefeitura, o prédio foi fechado para limpeza e, nos próximos dias, o Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai elaborar um laudo decidindo se o esqueletão será demolido ou se haverá o reaproveitamento com reformas da estrutura. E a gente acabou de acompanhar, então, a situação do esqueletão aqui em Porto Alegre. E, voltando a falar de pandemia, o Rio Grande do Sul se aproxima da marca de 35 mil mortes pelo coronavírus. Nós vamos atualizar os números da pandemia com informações da Secretaria Estadual da Saúde. Neste começo de semana, o total de infectados pela Covid chegou a 1.433.550 habitantes do território gaúcho, 34.752 pessoas morreram por causa da Covid. Seis destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se 352 novos casos. Pouco mais de 6 mil pessoas seguem acompanhamento com o vírus ativo. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 57,5%. Bom, e a gente fala agora de saneamento básico. Quase 99% da população gaúcha tem acesso ao abastecimento de água e mais de 70% possui rede de esgoto. No entanto, o esgoto tratado chega a apenas um quarto dos moradores do Estado. Os números fazem parte de um estudo divulgado pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2019. De acordo com o levantamento, o Rio Grande do Sul é o sexto colocado no ranking dos estados brasileiros com melhor taxa de acesso à água potável e o sétimo no ranking de acesso à rede de esgoto. Segundo a pesquisa, 88% dos gaúchos estão conectados à rede geral de abastecimento de água e 11,8% têm acesso por outras fontes, como o Poço Artesiano. Ainda conforme o estudo, 99,8% dos domicílios gaúchos possuem pelo menos um banheiro. Por outro lado, apenas 25,9% da população do Rio Grande do Sul reside em domicílio com tratamento de esgoto, contra 49,1% da média nacional. Depois do intervalo, tem as informações da Feira do Livro de Porto Alegre. Agora, no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 46 minutos e faz 22 graus de temperatura. Nós já voltamos. Voltamos com as informações do tempo. A instabilidade volta a predominar em todo o estado nesta terça-feira. Vamos conferir no mapa. Depois de dias ensolarados, a terça-feira traz mudança no tempo. A chegada de uma frente fria provoca chuva ainda na madrugada na faixa oeste e no sul do estado. Durante o dia, esse sistema se espalha por todo o território gaúcho. Há previsão de pancadas fortes e localizadas, acompanhadas de vento forte e granizo. A temperatura não muda muito em relação aos últimos dias, com as máximas ficando em torno dos 27 graus. Porto Alegre tem um dia chuvoso e temperaturas que variam entre 17 e 22 graus. Em Bagé, na campanha, a mínima será de 14 e a máxima chega aos 22. Já na fronteira oeste, em Uruguaiana, os termômetros oscilam entre 18 e 23 graus. Fabrício Carpinejar é o patrono da retomada da Feira do Livro nas ruas de Porto Alegre. Em formato presencial e com uma programação híbrida, o encontro da literatura na Praça da Alfândega acontece de 29 de outubro a 15 de novembro. O sol da primavera prenuncia e ninguém avisou aos pássaros e aos jacarandás que se preparam para florir que existe a tal de pandemia. O cenário histórico da Praça da Alfândega está com saudades da Feira do Livro de Porto Alegre. É que no ano passado a praça ficou vazia. O jeito para manter a tradição de edições ininterruptas desde a primeira em 1955 foi realizar os eventos e a venda de livros de forma online. Agora a retomada vai ser gradual e o formato vai ser híbrido. 58 bancas de livreiros vão oferecer os mais variados títulos aos visitantes no local, que também terá o contato com os autores na Praça de Autógrafos. Parte dos eventos e discussões vai ser online e outra presencial, assim como a contação de histórias. São eventos assim que, seguindo alguns protocolos de segurança, nós vamos conseguir realizar de uma forma bem satisfatória. e a praça será cercada, onde nós teremos controle de entrada e saída de público, para evitar aglomerações. E foi a forma, assim, impossível que nós conseguimos para que a feira voltasse, né, esse ano à Praça da Alfândega, já que a feira é um evento cultural tão querido de todos os gaúchos. Coube ao patrono da feira que entra para a história, por ter sido a única online, marcar o feito e anunciar o sucessor. A feira se mostrou muito forte, muito inovadora também, consegui fazer uma programação toda online, com discussões incríveis. Então, foi um momento, assim, de marco na Feira do Livro. E eu tenho o prazer, então, e a alegria de anunciar como patrono da próxima edição da Feira do Livro, o escritor Fabrício Carpinejar. O filho de poetas, ex-patronos da feira, Maria Carpe e Carlos Nejar, lembrou da infância. Quando eu era pequeno, a gente sempre esperava o anúncio do patrono. E a minha mãe me ensinou a ler e escrever em casa. E ela dizia, como uma referência, Ah, escreva, leia, porque um dia você pode ser patrono. E já assumindo a função de incentivador da feira e da leitura, Carpinejar se emocionou, ao reforçar como o setor pós-pandemia precisa de seus leitores. Mas é importante devolver a estima, o valor, aos livreiros e aos escritores. Estamos precisando de afeto. Estamos realmente carentes. Eu não tenho nenhuma vergonha de pedir ajuda. Aqueles livros que você precisa comprar, coloque numa listinha de mercado para comprar na feira, como a gente fazia antes. Passem nas barracas procurando os títulos. Os títulos da escola, dos filhos, os títulos para completar a sua formação, os títulos do seu trabalho. Que a gente faça uma gincana, uma mobilização. Que a gente sinta orgulho dessa feira. Pois a saudade vai motivar os leitores. Aqui tem que estar toda a feira do livro. É obrigado até, porque o pessoal gosta de olhar e gosta de estudar aqueles livros. Pegar na mão, desfoliar eles e olhar. Tanto faz como criança, como os adultos. Todos gostam de olhar aquelas páginas dos livros. Independente da pandemia, quem possibilitou isso, é como se diz. Os livros são conhecimento para toda a vida. Por mais que a gente não queira, eles sempre ficam guardados. Então, que venha com muita força, que seja de muito conhecimento, de muita dádiva para todos nós. E também no formato híbrido, o palco giratório Sesc inicia nessa quinta-feira 17 espetáculos e várias atividades formativas. O Festival de Artes Cênicas acontece até 16 de outubro. E quem nos traz mais informações é a coordenadora de artes cênicas do Sesc RS e curadora do palco giratório, a Jane Schoeninger. Jane, então conta para a gente quais são os destaques da programação desse ano. Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Obrigada. Estamos aí com essa programação híbrida. Então, são muitos espetáculos virtualmente, mas algumas experiências também presencialmente. Temos aí o grupo de pernas pro ar, importante grupo da cena gaúcha, né? Que vai estar nessa programação presencial. E todas as regiões do Brasil representadas nas transmissões que serão ao vivo, diretamente dos espaços. Então, além dos 17 espetáculos que vêm de vários estados brasileiros, teremos também algumas parcerias estabelecidas, como com o Instituto Goethe. Então, teremos duas estreias de trabalhos gaúchos, quatro apresentações presenciais na cidade. E investindo bastante também nas ações formativas, né, Fernanda? Que é uma característica do próprio projeto. Dispandizar vários intercâmbios, debates, entre profissionais aqui do estado e profissionais de outros estados brasileiros. E como você mesma falou, né, Jane, o festival tem essa característica de valorização, né, do trabalho, dos grupos, e tem promovido, e continua nesse ano novamente, ainda bem, né, promovido essas trocas. Então, há os grupos locais, mas também os grupos de fora. E assim vão se trocando nas regiões, essas apresentações, né? É, pensamos muito sobre isso, né? O palco geratório, por si, ele tem esse significado, né? Circular pessoas, circular propostas. Então, como a gente evidenciar isso nessa programação, nesse momento? E a gente pensou, vamos circular pensamento. Então, são muitas ações de formativas, como chamamos, onde vamos estar colocando todos esses grupos artísticos, tem mais de 30 coletivos artísticos envolvidos no estado, nessas atividades. E vai ser um momento importante de discussão sobre a linguagem artística, sobre o teatro, a dança, o circo, sobre as possibilidades futuras. São momentos de encontro. Acho que é um movimento significativo, importante, e necessário, né, de colocar todos esses profissionais em diálogo, em contato novamente. E também, Jane, vale destacar que as performances vão acontecer em alguns pontos de Porto Alegre, nesse ritmo que nós já estamos, né, de comemoração desses 250 anos da cidade. Como é que vai ser um pouco essa dinâmica? É, exatamente. Aí, aquecendo, né, toda essa comemoração aí dos 250 anos, escolhemos alguns espaços da cidade, pontos de passagem das pessoas. Optamos por não divulgar especificamente o horário, porque a gente quer mesmo é surpreender as pessoas que estão passando com parte de um espetáculo, com uma performance de dança, uma performance artística. Então, nesses grandes pontos aí, como o Parque da Redenção, será o palco dessa experiência de aproveitar esse momento, esse contato com a cena que a gente sente tanta saudade. E como a gente precisa ser surpreendido, né, por essa arte no dia a dia, Jane Schoeninger, muito obrigada. Viu você que é coordenadora de artes cênicas do Sesc RS, curadora do palco giratório. Todas as informações estão em sesc-rs.com.br, palco giratório. Lá as pessoas têm todas as informações, como ter acesso à programação. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, nós que agradecemos. E para encerrar o programa de hoje, Dia Nacional da Doação de Órgãos, você confere um trecho de Los Três Plantados, doc dos músicos Jimmy Joe, Kim Jim e Bebeto Alves. Depois de passarem por transplantes de órgãos, em 2014, os artistas iniciaram o trabalho que deu origem ao show com 12 músicas autorais, que se referem aos procedimentos e etapas da doação de órgãos de forma simples, lúdica e explicativa. O projeto foi contemplado com o FAC Movimento 2019 através do ProCultura RS e da SEDAC. Amanhã estamos de volta. Uma boa noite. Música Pode ser que eu estivesse sonhando Nesse sonho encontrado com Elvis Na vila de um cachorro quente Lá do Bonfim Não entrei no mar de ir para outro plano E preferi ficar no plano humano E foi quando um anjo todo muito louco me disse que sim Que havia um plano melhor pra mim Diversão é pra se apaixonar E a vida é para se navegar Por isso estamos todos juntos Por isso estamos todos juntos Reunidos nesse lugar Pense, 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 pense assim Pense, 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 pense em mim Pense, 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 pense assim Pense, 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 pense Amém.